Irmãos, nós estamos aqui no mês de setembro e o nosso alvo no mês de setembro é mover a pedra. Jesus determinou, tira a pedra, toda pedra que te atrapalha, toda pedra que te impede de crescer, de avançar, toda pedra que vai provocar em você, eu vou ser bem mineiro agora irmão, um trupicão, então, arrancar a tampa do dedão, que lá em Minas a gente andava descalço, então trupicava, arrancava a tampa do dedo e ainda caía, mas isso levanta e vamos embora, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora, a vida continua. Então toda pedra que pode tentar fazer você cair, mas ela não fará, então vamos tirando as pedras, vamos eliminando essas pedras, porque isso foi uma ordem que Jesus deu, tirai a pedra, tirai, ele diz que a pedra nós é que tiramos do caminho, ele não vai tirar, a pedra para a abertura do túmulo foram as pessoas, Jesus faz a parte dele, Jesus ressuscita o morto, mas quem tira a pedra somos nós, e eu penso que nesse tempo de igreja, não só de vida nova, quase 28 anos, aqui com a igreja, já passamos por outros lugares ali, salão pequeno, começamos numa salinha, depois fomos para um pequeno salão, um salão um pouquinho maior, chegamos até onde nós chegamos, e quantas coisas, eu vou falar por mim agora, eu vivi, sabe como a igreja, vida nova, quantas coisas, coisas boas, coisas alegres, também coisas tristes irmão, faz parte da vida, né, e as coisas vão acontecendo, mas quantos milagres, quantas curas, quanto crescimento, quanta transformação, quanta salvação, mas nunca, nunca, eu devo esquecer, e vou aconselhar você, nunca esqueça, que tudo é Deus que faz, sem Ele, nada podemos fazer, nada, absolutamente nada, tá, e outra coisa também, que eu preciso aprender, viver, e viver dessa maneira, querido irmão, é saber que, não é que Deus tem poder, Deus não tem poder, Deus é o próprio poder, se Ele não existir, não existe poder, como Ele existe, e Ele é o poder, o poder existe, mas, e muitas vezes, Ele delega, uma porção, da autoridade, do poder, para o seu filho e para a sua filha, e nós andamos, nos movemos, agimos, segundo isso que nos é delegado, mas isso vem dele, isso não é nosso, é delegado, amém, estão me fazendo entender? Então, isso nunca deverá ser esquecido por ninguém, e para continuar caminhando, sabe, debaixo dessa autoridade, desse poder, existe princípios, existe conceitos, uma coisa mais fácil de se entender, nós temos alguns policiais aqui na igreja, tanto civil como militar, nós temos policiais aqui, depois de um curso, depois de um treinamento, ele recebe uma carteira do Estado, uma funcional do Estado, delegando a ele a autoridade de polícia, certo? O poder é do Estado, delegado a um homem ou uma mulher, mas esse poder delegado, ele tem uma regra de conduta, esse policial, seja ele feminino ou masculino, ele observa os princípios, se um princípio for quebrado, ele pode ser expulso da corporação, e não sei quantos já participaram da expulsão de um soldado em uma corporação, é triste, mas é assim, então são regras, a gente precisa aprender a andar nessa regra, e nessa caminhada da vida, existem muitas coisas que nós vamos viver, a vida, existem vários caminhos na vida, vários caminhos, existem pessoas que tem um caminho de um carisma grande, carisma sem caráter dá um problema, existem pessoas que tem várias manifestações dentro dela, e eu quero dizer para você hoje, o perigoso caminho do amor, ele é muito perigoso, mas é o melhor caminho, já dizia o apóstolo Paulo, um caminho mais do que excelente, o caminho do amor, e não é fácil andar no caminho do amor, porque ele é perigoso, mas se nós não andarmos nesse caminho, não seremos bem sucedidos, e os caminhos que Deus estabelece, nós estamos aprendendo a caminhar nele, você pega, você compara os discípulos de Jesus, doze homens totalmente diferentes, características e tudo mais, tudo diferente, e Jesus ensinando aqueles doze a caminhar nos caminhos que ele tem como princípio, e é assim em nossa vida, nós vamos aprendendo a caminhar, amém? Nessa caminhada, vamos acertar, vamos errar, vamos ficar alegres, ficaremos tristes, mas é uma caminhada, e eu preciso observar esse caminho, e eu quero começar a falar para você desse perigoso caminho do amor, contando uma história, tinha um reino, e nesse reino, um homem foi condenado a morte, morte pela forca, foi condenado, prenderam um homem, levaram ele para a masmorra, e falaram a ele, olha, daqui uma semana, você vai morrer enforcado na praça pública, porque o seu ato é um ato que merece a forca, falou, tudo bem, reconheço o meu erro, já peço perdão, mas eu sei que eu tenho um, eu tenho direito a um pedido, o Carrasco falou, certo, você tem direito a um pedido, faça, eu quero sair para visitar a minha família, depois eu volto, Oi? você quer sair, visitar a sua família que mora longe, e daqui uma semana você está de volta para ser enforcado? Ele falou isso, ele deu risada, falou, ei, você acha que você está lidando com um bobo? Você acha que o rei vai autorizar essa sua saída? Não vai, não vai, ele falou, mas eu tenho uma garantia, eu falei, que garantia que você tem? Ele falou, eu tenho um amigo, esse meu amigo fica no meu lugar, e se eu não voltar, vocês enforcam o meu amigo, leva a proposta para o rei, e ele foi lá, e levou a proposta para o rei, o rei falou, aceito, mandei chamar um amigo, chamou um amigo, um amigo veio, se apresentou ali, ele falou, está aqui, sou amigo dele, ele está condenado, mas ele tem direito a visitar a família, eu fico no lugar dele, se ele não voltar, eu morro por você, no lugar dele, está bom, vai, e o cara foi, segundo dia nada, terceiro dia nada, quarto dia nada, quinto dia nada, sexto dia nada, o cara não voltou, sétimo dia, o cara não voltou, faltando uma hora para a forca, o cara não voltou, está vendo? Pegaram o amigo dele, puseram na praça, puseram em cima daquela plataforma, aqueles sozinhos de madeira, colocaram a forca, e tem a parte de baixo que abre, o camarada desce e já era, quando o cara foi puxar a corda, para abrir o assalpão ali, uma voz lá no meio da multidão, para, 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 eu voltei, eu voltei, ele enforca ele, não, a forca é para mim, não enforca ele, pararam, todo mundo ficou assustado, o rei ali também, tiraram o rapaz, o rapaz só sabia que você viria, ele falou, vai lá, agora segue a tua vida, ficou ali, pode pôr a forca, quando puseram a forca, e toca os tambores, eu não sei fazer barulho de tambor, nada como tem gente que sabe, roufaram-se os tambores, o amor sempre estende a mão, está vendo, e na hora que foi puxar, o rei gritou, para, 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 todo mundo olhou para o rei, falou, espera um pouco, o homem está condenado, falou, para, eu sou rei, eu tenho autoridade, para, tira a forca dele, mas como assim, ele falou, eu sou rei, eu posso tudo nesse reino, eu nunca tive amigos, com a amizade que esses dois tem, eu quero esses dois perto de mim, você pode pensar que não tem amigo, mas eu vou dizer para você, você tem um amigo, um amigo, Jesus deu a vida dele por você, ele é o seu amigo, e ele deu a vida dele por você, por amor, por amor, foi por isso que ele deu a vida dele por você, ele é seu amigo, e seu amigo fiel, seu amigo fiel, ele não muda, em qualquer momento difícil da vida, ele vai lá e se coloca no seu lugar, estou aqui, ele se coloca na sua frente, estou aqui, ele vai atrás de você, estou aqui, ele vai do lado de você, vai do outro lado, você nunca estará sozinho, Jesus estará com você, o tempo todo, e em todo lugar que você estiver, e em toda situação que você passar, eu preciso entender isto irmão, são 28 anos aprendendo, e nunca vou parar de aprender, a caminhar com esse Jesus maravilhoso, querido, eu quero ler para você, João 3,16, para começar a pregar, você vai dizer, pregação light, João 3,16, nem precisa pôr lá, eu sei, porque Deus, leia para mim lá queridos, por favor, todo mundo junto, vamos lá, o que significa de tal maneira? não é uma medida, perdão, não tem como você medir, dimensionar tal maneira, tem como, isso é um jeito, uma maneira de amar, um jeito de amar, quando Jesus olhou, para a humanidade, depois da queda, o que Jesus viu? uma, e quando Jesus olhou, logo depois que Adão, depois que a Eva comeu, e Adão, quando Jesus olha para a humanidade, Jesus não viu só Adão, Eva, os filhos que eles tinham, Jesus viu toda a humanidade, lembra que Jesus é atemporal, ele não é prisioneiro de tempo, Jesus não tem passado, não tem futuro, para ele é tudo agora, quando ele olhou para a humanidade, que ainda nem para nós existe, ele já viu todo mundo, quando ele olhou, ele diz, todos estão condenados, todos, todos estão mortos, foi essa a visão, e a leitura que Jesus fez, a leitura mais correta, quando alguém olha, para a humanidade é essa, e Jesus logo, pensou em algo, primeira coisa, que vem na mente dele, todos pecaram, todos foram destituídos, da glória de Deus, todo mundo está condenado, Jesus olhou e falou, todo mundo está morto, o que fazer por um condenado, condená-lo, não já está condenado, o que fazer por um morto, matá-lo, não já está morto, não tem o que fazer, não tem o que fazer, mas essa tal maneira, ela é muito complicada, a maneira de Deus amar um condenado, e morto, é de tal maneira, que não olha, para o que você fez, quando ele olhou para a humanidade, ele viu todo mundo condenado, todo mundo morto, ele não quis saber, o que eles fizeram, não quis, na mente dele, já vem outra coisa, coloque o seguinte para mim, por favor, já vem outra coisa, mas ele ora, ele olha, perdão, para o que ele, por amor, pode fazer por você, isso é de tal maneira, não olhou a condenação, não olhou a morte, mas a maneira dele amar, ele olhou e falou, o que eu posso fazer, condenar, não posso mais, já está condenado, matar, não posso mais, já está morto, então eu vou inocentar, e vou dar vida, e esse caminho do amor, que eu quero caminhar com você, hoje pela manhã, e a noite, eu termino, essa pregação, só em duas partes, vou usar a mesma historinha, para iniciar e para terminar, mas o conteúdo, o miolo, será diferente, e é por esse caminho, que eu quero caminhar com você, trilhar esse caminho, sabe, porque isso é um caminho, você quer ver, Efésios, por favor, Efésios 5, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos observar alguns conselhos, nessa caminhada, imitá-lo, se eu estou imitando a Deus, sou um filho amado, se eu não estou, pera um pouquinho, que tipo de amor é esse, e andai em amor, andai, andai a caminhar, caminha, então a nossa caminhada, nessa vida, precisa ser em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta de sacrifício, que mais irmão, o que está escrito aí? Hã? Como aroma suave, quem lembra da pregação de quarta-feira passada? Abre a porta do coração, para que saia o quê? O mau cheiro do nosso coração, querido, quando eu aprendo a abrir o meu coração, e deixar o mau cheiro, tirar a pedra, e alguém disse, não tira, quatro dias de morto, cheira mau, Jesus diz, abrem, porque eu quero que esse cheiro saia, quando eu abro a porta do meu coração, e eu digo a Deus, pode tirar o mau cheiro, da minha incredulidade, da minha infidelidade, pode tirar o mau cheiro do meu ódio, da minha raiva, pode tirar, pode tirar tudo, precisa tirar, isso aí precisa sair, porque senão eu não ando em amor, como aroma suave, porque a caminhada do amor, ela não é fácil, não é fácil, por isso que amar não é fácil, por isso que perdoar não é fácil, porque é uma caminhada perigosa, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes, na caminhada por amor, desculpe o termo, você quebrou a cara, ou vai dizer que sempre foi um mar de rosas, em todos os seus relacionamentos, amorosos, foi de beijinho o tempo todo, foi de suspiro, o tempo todo, não, essa caminhada não é fácil, mas é o caminho, que Deus nos ensina, e de tal maneira, significa o jeito de amar, a maneira que você ama, e para entender melhor, eu vou usar alguns exemplos, muito práticos na nossa vida, para entender como é, esse tal maneira, porque Deus caminha conosco, Deus é imutável, ele não muda, significa que ele sempre vai nos amar, quer você esteja certo, quer você esteja errado, sempre vai te amar, só que, quando eu estou errado, persiste do erro, há uma separação, mesmo separado, ele te ama, ele vai me amar, porque ele, trabalha com princípios, ele não vai deixar de amar nunca, agora, é interessante essa caminhada do amor, quero fazer um alerta para você, quando você muda, a sua maneira de amar, você muda o seu futuro, você mudou a sua maneira de amar, mudou o seu futuro, não tem jeito, quer que eu explique melhor, quantos estão casados aqui, há menos de um ano, tem alguém casado há menos de um ano, ninguém aqui, há em casa há menos de um ano, levanta a mão, faz um tchauzinho, eu não vou te ver, mas tudo bem, menos de cinco anos, tem alguém casado, opa, ali, ali, ali também, menos de dez anos, aumentou, vinte anos, quarenta anos, cinquenta anos, cem anos, não tem Abrão aqui, não tem Sara aqui, o casamento é assim, não, normalmente, os casais, casados, eles passaram por um processo, aquele processinho de olhar, aquele friozinho, aquele calor, ó, você que é solteiro, gasolina de crente, pegar fogo, e mais do que do incrédulo, porque está tão acumulado ali, por isso, cuidado, quem está namorando, quem está passando, cuidado, é mão na mão, como é que é, é mão naquilo, aquilo na mão, e daqui a pouco, aquilo naquilo, e aí dá confusão, lembra que andar com Deus é princípios, são princípios, perdão, mas quer ver, começa então, vamos falar do processo do namoro, ai, é tudo festa, é benzinho para lá, amorzinho para cá, só se vê quando está tudo em ordem, um mora na casa da mãe do pai, outro mora na casa da mãe do pai, e dá tudo bem, quando vai encontrar, toma banho, passa perfume, e tal, e tal, e aquela alegria, e vai, aí é beijinho para lá, beijinho para cá, amorzinho, aí entra no noivado, a coisa fica mais séria, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, e tal, já começa, percebe que a caminhada é assim, né irmão, aumenta a responsabilidade, eu acho que a gente nunca devia ter responsabilidade, mas não tem jeito, né, porque vai aumentando, a coisa parece que vai endurecendo a nossa caminhada, né, aí, estou falando porque eu passei por esse processo, irmão, e quando eu estava namorando, e namorando com a Janete, foi um sacrifício, irmão, que você não faz ideia, hoje é tudo tão fácil, eu fui para a igreja, não era crente, também não era nenhum bandido, fui para a igreja, me converti, e ali começa, para falar a verdade para você, eu não queria namorar com ninguém mais, falei esse negócio, porque eu vim de um namoro, que me machucou muito, e eu falei, não quero mais esse negócio, o negócio machuca, não quero saber disso não, e quando eu era do mundo, não, fica com uma, fica com outra, sai com outra, é melhor do que amarrar o coração com alguém, isso dá problema, mas depois se converte, muda, e aí começa, né, irmão, zoe para lá, zoe para cá, papinho furado para lá, para cá, e aí não tem jeito, tinha uma equipe de evangelismo, aleluia para esse relógio, nem comecei ainda, Deus é bom, vamos correr, irmão, para mim, conseguir um beijo da janela, você não faz ideia, você não faz ideia, primeiro para começar a namorar, o pai dela primeiro, depois de batizado, depois de convertido, depois de ir, depois daquilo, o pai dela fez uma lista, foi Jesus amado, começamos, irmão e nada, de um beijinho, uma semana de namoro e nada, fez Jeová, o senhor é poderoso, muda a história, ela não está aqui, irmão, eu posso falar, por isso que eu deixei isso aqui, para a parte da manhã, aí Deus me deu uma estratégia, eu falei, o Jeová só é bom, porque eu passava de carro, pegava para ir para a igreja, e nada melhor, do que passar para pegar para ir para a igreja, está cheio de Jesus, põe a roupinha de ver Jesus, e vamos para a igreja, parei na porta da casa, ela entrou, ela entrou, eu olhei para ela, e falei, nossa, como você está mais bonita ainda, para ver Jesus, e aquela história de crente, conversa fiada, aí ela olhou para mim, e eu falei, olha, está vendo, olha o perfume novo que eu comprei, estou sério, eu não sou muito amigo de perfume, gosto de algum, mas, falei, vem cá, cheira aqui, quando ela vê, irmão, tá, foi, irmão, foi, com risco de tomar um tapa na orelha, mas foi, tasquei aquele beijo de uma semana, irmão guardado, ela levou um susto, e foi, aí vamos preparar para casar, sabe quem preparou o quarto, você pensa em tudo, não é irmão, principalmente no quarto e na cama, vai dizer que você não pensou nisso, quando você casou, eu que preparei meu quarto, fui lá, comprei a cama, arrumei o quarto, botei umas luzes assim, uma vermelha, umas luzes, por Deus, irmão, pergunta para ela, ela assustou quando olhou o quarto, o que é isso, todo mundo ria, mas você também pensou, não sou só eu pecador não, você também, não, nunca usei pijama, não gostava de usar pijama, minha mãe falou, você tem que comprar pijama, você vai casar, você vai dormir, porque a sua mulher, primeira noite, tem que comprar pijama, então me ajuda a comprar pijama, nunca usei pijama, comprei o pijama, tomei banho, fiz o pijama, aí o tempo passa, irmão, tem dia que a gente nem toma banho para dormir, irmão, ainda mais que eu descobri uma coisa, com a rede de homens, se você for tomar banho 11h55, e terminar a minha noite 15h, o banho vale por dois dias, mas aí na caminhada, vai mudando a maneira de amar, é ou não é? Amo tanto a Janete, que nem precisa tomar banho mais, já acostumou com o fedor, estou falando de amor, me ama, uma vez for dar um desodorante para um índio, o índio quando foi, não é para por aqui ensinar, ele falou, não, vai tirar meu cheiro, isso é verdade, mudou a maneira de amar, quando você começa, você quer sempre, oferecer o melhor para ela, o tempo vai passando, e a gente começa a mudar, e quando você começa a mudar, as suas atitudes de amor, você está mudando o futuro do seu casamento, nos pequenos detalhes, você está mudando o futuro, agora ficou sério, você está mudando, porque atitudes grosseiras, vão afetando a pessoa, e com o passar do tempo, isso vai magoando tanto o coração, que chega uma hora, que o casamento passa a ser um suportar, não de dar apoio, tem que aguentar, essa anta de novo, esse burro de novo, e aí o homem fala, tem que aguentar essa venenosa, essa jararaca de novo, mas por quê? Porque mudou irmão, mudou o jeito, por isso você que é casado, olha, como você era antes, porque ainda dá tempo, volta lá atrás, se você quer um futuro melhor, mude as suas atitudes para melhor, se você quer um futuro pior, mude as suas atitudes para o pior, porque essa é a caminhada do amor, o amor de tal maneira, é eu sempre querer, ter uma atitude, que vai melhorar na sua vida, vai tirar você do pior para o melhor, vai tirar você do ruim para o bom, foi isso que Jesus fez comigo com você, ele olhou e falou, está tudo condenado, está todo mundo morto, o que eu posso fazer? condenar mais ainda, matar o morto, não dá, então se você hoje está tendo dificuldade no seu matrimônio, na sua família, observa as atitudes, porque às vezes nós construímos, sabe, um relacionamento familiar, de anos e anos, só, com atitudes ruins, e aí a gente quer, que Deus bunde, tudo do dia para a noite, Deus não tem uma varinha mágica, Deus tem poder para fazer, tem, mas ele não trabalha com robôs, ele trabalha com um ser humano inteligente, que tem capacidade de aprender, e ele quer nos ensinar, um novo caminho, porque aí você constrói algo duradouro, então começa a observar isso, querido irmão, querida irmã, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, irmão, se o seu carro, tem mais valor, do que a sua esposa, e os seus filhos, ei, qual o futuro que você quer com a sua família, o filho não pode chupar uma bala no carro, comer biscoito então, irmão, aquele que você molha, dispara coisa para todo lado, irmão, só falta matar o filho, você não vai comer biscoito aqui, que coisa irmão, irmã, se você não cuida da sua casa, como você quer que o teu marido continue te amando, porque a tua casa, entendo o que eu vou falar, é algo, não é que é morto, mas é algo, como é que fala quando um se mexe, quando um não faz nada, inerte dentro do seu relacionamento, é que nem aqui a igreja, nós temos a igreja que é inerte, que são cadeiras, mesa, aqui não faz nada, irmão, pode deitar, chutar, não faz nada, pode xingar a mesa, ela não vai te responder, mas aquilo que tem vida, não, aquilo que tem vida, precisa, ser alimentada, nutrida, com boas atitudes, para que tudo corra bem, isso é uma maneira de amar, uma maneira crescente, não é uma maneira estagnada, e não é uma maneira que vai retroceder, não é, nós caminhamos para frente, estou falando só de relacionamento familiar, a pessoa começa a trabalhar em uma empresa, quando ela entrou ali, nossa, foi a salvação da pátria, estava desempregado, no perrengue, arrumou aquela porta, louva a Deus, e agradece a Deus, foi a resposta de Deus, foi a resposta do jejum, e passa o tempo, daqui a pouco, começa a mudar, as atitudes, dentro da empresa, é, o salário é baixo, essa miséria, isso aqui, para querido irmão, para, se eu quero algo melhor, eu vou tratar muito bem, aquilo que Deus me colocou hoje nas mãos, porque Deus está vendo a minha fidelidade, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca no muito, porque quem é infiel no pouco, jamais, será colocado no muito, porque Deus não aumenta, desculpe o termo, a burrice, Deus não aumenta a maldição, Deus transforma, mas ele precisa observar atitudes, agora ficou um silêncio, não tem aplauso não, está todo mundo aí, só para eu tomar um pouquinho de água, então eu preciso querido, aprender a crescer, na minha maneira de amar, o que mudou, o que mudou, ah, o dia a dia é difícil, irmão, alguém disse para você, que seria fácil, nunca, nunca é fácil irmão, viver é uma arte, já diz o músico aí, é mesmo, e você olha para a sua vida, você vai ter que lutar, em todas as áreas da vida, se você quer melhorar, melhorar, lute, aprenda, observa, vigia e ora, o que é vigiar irmão, estar atento a tudo que está acontecendo, ah, por que o casamento chegou nesse ponto, opa, teve uma estrada, teve um passado, como é que eu vou melhorar no futuro? irmão, eu cheguei a uma conclusão, eu sempre falo isso para você, a minha vida é a soma das minhas escolhas, não tem culpado aqui não irmão, eu escolhi tratar assim, é assim que vai ser, eu escolhi agir assim, é assim que vai ser, está tudo bem querido? podemos continuar ou não? ainda bem que está separado em duas partes, eu quero pensar com você, 1 Coríntios 13, versículos 4 até o 7, o que é que diz aí? o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, deixa um pouquinho aí, querido, as pessoas têm uma falsa ideia de amor, as pessoas têm uma ilusão com relação ao amor, as pessoas pensam que amor, como eu disse para você, é aquele arrepídio, é aquela sensação, amor, para, o amor querido, primeira coisa, definição bíblica, não estou falando para você, definição sentimental, que as pessoas colocaram sobre essa palavrinha tão pequena, esse amor sentimental, que só pensa na batida forte do coração, no arrepio, no desejo, para irmão, se iluda não, o amor é benigno, não volta, paciente e benigno, duas coisas, o amor é, paciente e benigno, Jesus nos ama, com toda a paciência, porque, continua me amando, irmão, eu estou no meio da conversa agora, tá, o povo para dar trabalho, principalmente ao povo crente, é ou não é, ah, mas e o incrédulo, ele é incrédulo, mas não sabe nada, caminha na ignorância, agora a gente, o povo teimoso, sabe que está errado, e faz, aquele que não sabe, não sabe, as coisas ocultas, pertencem a Deus, Deuteronômio 29, 29, as reveladas a nós, eu conheço, opa, o pior iludido, é aquele que se engana, o pior teimoso, é aquele que conhece, não obedece, e Jesus é paciente, comigo e com você, mas eu não, não quero ser paciente mais, já que eu usei o casamento, a noite não vou falar de casamento não, fique em paz, a noite é outro assunto, casou, porque fez juras em amor, e tal, te amo, e tal, e tal, e depois na caminhada não, a mais, como é que a pessoa se prepara, para assumir um compromisso de casamento, será que está consciente, do que vai fazer, das coisas que vão fazer, o que vai falar, o que vai viver, atitudes, é mais ou menos assim, você que casou na igreja, quantas mulheres casaram na igreja aqui, deixa eu ver, aí as noivas tem um privilégio, quantos homens casaram na igreja, e a mulher vai, não tem o dia da noiva, e fica lá, e tal, e tem cafezinho, tem almoço, e tudo é para ela, e os homens, você vira, paga a conta, toma seu banho lá, se você não tomar banho, você ainda vai ouvir, mas aí, pensa bem, a noiva, e tem até aquele negócio, o noivo não pode vir à noiva antes, que dá azar, o povo fala, não tem nada a ver, o azar, são as atitudes, ruins, aí já pensou, aquela festa toda, o noivo está na frente, e está ali o pastor, e tal, aquela festa, tudo enfeitado, tudo bonito, e aí a noiva vai entrar, e toto toto, toca os negócios, abre a porta, a noiva entra, e o noivo olha, oh, que linda, e a noiva olha para o noivo, e vê ele vestido de palhaço, qual o sentimento da noiva? desilusão, só que muitas vezes, não nos vestimos de palhaço, mas no tempo, se veste pior do que palhaço, porque chega uma hora, que a pessoa fala, ah, vou ser paciente, nada, que, isso aí não merece, meu paciente, irmão, eu sei que tem situações, e situações, não sou tão tapado assim, tem situações, e situações, mas querido, hoje, está tão banalizado, por qualquer coisinha, ah, não passou roupa do jeito que eu quis, não, para, você não tinha nem quem passava roupa para você, agora tenta reclamando, o amor é paciente, benigno, Jesus foi paciente conosco, e foi muito benigno, muito bondoso, muito amoroso, com todo mundo, porque ele olhou, ele falou, não tem mais nada que fazer por eles, a não ser perdoar, a não ser purificar, salvar, e dar vida, por isso, querido irmão, como cristão, o caminho do amor não é fácil, seremos traídos, vai acontecer infidelidade, vai acontecer mágoa, vai acontecer tristeza, vai, mas é um caminho, que Jesus disse que nós devemos trilhar por ele, e aí depois vem algumas coisas, né, que quem ama não deve fazer, quem ama deve confiar, não deve cair com aqueles ciúmes, maluco, não se ufana, não se sobrebece, não se, conduz inconvenientemente, é isso que eu estou falando para você, coloca o resto, por favor, o resto não, os demais versículos, não se alegra com a injustiça, isso é uma coisa do caminho do amor, quando você percebe uma injustiça, e você se alegra, esse caminho que você está, não é do amor, mas regozija-se com a verdade, com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, você acha que esse caminho é fácil de andar? É fácil? Não, não é, não é fácil, é um caminho que é complicado, é um caminho muito difícil, mas é o caminho que te conduz, ao bom termo, é um caminho que te conduz, a ser bem sucedido na vida, se eu não entender isso, eu vou viver tropeçando, caindo, vou viver uma vida de choros, de tristezas, o tempo todo, porque a outra verdade do reino, dos céus, de nós que moramos debaixo desse céu, tudo que você quiser, semeia primeiro, depois você vai colher, se eu fizer isto, eu serei bem sucedido, porque estarei obedecendo, aquilo que a palavra me ensina, Jesus fez tudo isso por mim, por você, foi isso que Jesus fez, eu até coloquei uma frase aqui, Deus tem vários propósitos na sua vida, vários, mas você sabe que as vezes os propósitos podem não se cumprir, quando um rapaz entrou na escola de profetas, para ser o sucessor de Eliseu, estou falando de um rapaz chamado Geazi, havia um propósito naquilo, não foi à toa que ele foi para a escola de profetas, mas a conduta dele não deixou ele ser sucessor, então a própria pessoa, ela pode desviar do principal propósito, coloca para mim o restante, o principal propósito dele para você está ligado, a essência do Criador, amor, ele tem vários propósitos na sua vida, na minha vida, mas ele tem um que é o principal, e esse principal está ligado à essência dele, que é o amor, porque o poder sem amor é perigosíssimo, dá poder para uma pessoa que não sabe amar, você vai ver, ela destrói, e irmão, para entender isto, eu preciso entender que amar, e o amor, é um sacrifício, amar é sacrificar, foi isso que Jesus fez, por mim e por você, eu quero, terminar, não sei se o Ricardinho vai dar para ele colocar ali, João 1, de 1 a 3, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, 2, ele estava no princípio com Deus, 3, todas as coisas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada, do que foi, feito, se fez, ou se faria, tudo, que nós conhecemos, que nós não conhecemos, vou falar só de uma coisa assim, para você, o cosmos, esse monte de galáxias, monte de coisas, que existem por aí, e ainda estão em expansão, tudo isso, foi feito por Jesus, por amor a mim, a você, Jesus correu um risco seríssimo, quando ele se propôs, e diz, eu vou, porque não existe outra coisa, para fazer por eles, a não ser, perdoar e salvar, e dar vida, quando Jesus olhou, para o nosso pecado, ele olhou, para a humanidade toda, tudo, vai acabar, e ele veio aqui, e ele, colocou em risco, toda a criação, do universo inteiro, por amor a mim e a você, porque tudo foi feito por ele, quando ele passa, 40 dias sendo tentado, pelo diabo, no monte da tentação, 40 dias de jejum, sem água e sem pão, ele estava fraco na carne, e as pessoas dizem, que a carne é fraca, mas o espírito, é forte, mas é interessante, que para nós, na grande maioria, a carne fraca vence, o diabo foi tentar Jesus, o diabo só tentou Jesus, porque era possível Jesus cair, senão ele não tentaria, quando ele tentou Adão, tentou Eva, eles caíram, ele falou, agora vou tentar esse, porque se ele cair, tudo, perde, tudo, você quer risco maior, do que esse, não existe, por isso, nós precisamos, entender, e aprender a amar, eu não digo a você, que eu sei amar não, não sei não, estou na caminhada, e quero que você, entre nessa caminhada, e eu quero terminar, com a última historinha, uma menina adolescente, filha de uma mãe, divorciada, essa menina, começa a gostar, de um rapaz, e ela percebeu, que aquele sentimento, foi ganhando corpo, no coração dela, e ela começou a fugir, olha para cá, e ela começou a fugir, desse sentimento, ela não queria amar, aquele rapaz, mas aquilo ganhou corpo, estava crescendo, no coração dela, um dia ela sentou com a mãe, e falou, mãe eu preciso conversar com você, a mãe falou, o que foi filha, ela falou, mãe tem um rapaz, lá na escola, eu estou gostando dele, e eu não quero gostar dele, a mãe assustou, ela falou, porque você não quer, não quero mãe, não quero, não quero criar, esse sentimento na minha vida, eu falei, por que filha, porque eu olho para a sua vida mãe, e vejo a sua luta, porque o meu pai, te deixou, o meu pai foi embora, e te deixou sozinha comigo, e eu vejo a sua luta, esse caminho, é um caminho perigoso, mãe, não quero isso para mim, a mãe dela, olhou para ela, com todo amor, se aproximou dela, e falou, filha, deixa eu dizer uma coisa para você, a minha vida com seu pai, não foi só tristeza, a minha vida com seu pai, não foi só um divórcio, eu tive momentos felizes, momentos alegres com seu pai, momentos alegres com seu pai, e eu decidi, correr o risco, de caminhar o caminho, do amor, nessa caminhada com seu pai, mas olha aí você hoje mãe, eu falei, filha, eu não me arrependo, e quero que você caminhe, por esse caminho, ele é perigoso, é arriscado, é, mas filha, se eu não tivesse entrado, nesse caminho do amor, com seu pai, eu não teria você, porque você é fruto, desse caminho perigoso, e o melhor presente, desse caminho perigoso, que eu caminhei com seu pai, foi você, caminha esse caminho, porque você vai colher bons frutos também, no nome de Jesus, amém, e o final dos dois cultos, vai ser o mesmo, quem tem um celular aí na mão, na bolsa, pega o teu celular, rapidinho, pega o teu celular, sabe, querido irmão, toda palavra de Deus, pregada, estudada, todas elas são bonitas, todas elas, porque eu entendo que a beleza, ela produz bons frutos, uma beleza que não produz bons frutos, será que é beleza? E a palavra de Deus, por pior que possa ser, ela é bonita, a conversão da minha mãe, foi algo assim, que eu, 10 anos orando pela minha mãe, eu e a Janete, 10 anos, e o dia que a minha mãe, foi na igreja, quando o pastor, começou a pregar, eu estava sentado, a minha mãe e a Janete, 5 minutos de pregação, minha maior vontade, era tirar a minha mãe da linha, porque ele começou a falar, de um casamento, mal sucedido, não tinha nada a ver irmão, ele descreveu, a minha mãe e o meu pai, e no meu coração, durante a pregação, vinha um sentimento, nunca mais, minha mãe vem na igreja, nunca mais, e queria tirar a minha mãe, de todo jeito, mas não tirei, quando ele termina a pregação, ele fala, quem que aceita Jesus nessa noite, a primeira que levantou a mão, foi minha mãe, eu não entendi nada irmão, não entendi nada, para mim, aquela palavra era horrível, para minha mãe foi linda, eu não sei como, o Espírito falou com a minha mãe, eu não sei, e a palavra bonita, é a palavra que produz efeitos, atitudes, essa é bonita, se você ouviu uma palavra, achou ela linda, mas não produziu nada em você, esquece, não foi linda, não foi, pega o teu celular agora, e vamos ter uma atitude de amor, vamos praticar esse amor, tem alguém que você precisa perdoar, tem alguém que você precisa pedir perdão a ela, tem alguém que o seu coração, está muito machucado com essa pessoa, tem alguém que você ama, e quer nutrir esse amor, manda uma mensagem para essa pessoa agora, você quer uma mensagem, não vou dizer para você qual a mensagem, se alguém que você quer realmente, precisa pedir perdão, ou se consertar com ela, não importa quem errou irmão, quem errou pouco importa, o que não pode é o erro, ganhar grandeza dentro do seu coração, isso não pode, porque Jesus não deixou o nosso erro, crescer no coração dele, nunca, o nosso pecado, o nosso erro, ganhou uma grandeza, maior do que o amor dele, por mim e por você, manda uma palavra agora rapidinho, e não importa a resposta que você vai receber, tem hora que o amor precisa ser paciente, e precisa ser bom, talvez só vá mandar um bom dia e um bom domingo, só isso, pai, te agradeço pela tua palavra, peço que o Senhor possa continuar nos ensinando, no decorrer dessa semana, porque muito mais do que eu falei aqui, porque eu não conheço situações, corações, mas o Senhor conhece, então nos dá a tua graça, a tua capacitação, para trilhar no caminho do amor, para começar, como um aprendiz, essa caminhada, difícil, perigosa, mas excelente, que vai produzir bons frutos, no nome de Jesus, amém, amém.